Uma hora dessa o somzão altão tá bolado com um negócio desse Qual foi, irmãozinho? Uma hora dessa minha filha querendo dormir um somzão alto desse, pô De todo respeito, tem como abaixar o som aí, não? Não, mano, não vou abaixar, mano Dois mesesinho querendo dormir, você fazendo essa ruaça aí dentro Liga pra polícia, pô Não vai desligar, não, né? Suave Valeu mesmo, pô, qual é, tropa? Liga o som aí, vai rolar até de manhã, pô Tá vendo? Som altão, minha filha querendo... O que é isso aí, irmão? O que é só isso aí? Uma hora dessa da noite, pô Os caras lá não quer abaixar, não Não, acabou, acabou essa apareçada Já parou com esse cara Já falei que agora eu vou abaixar o som Mano, abaixa o som, abaixa o som aí, acabou a festa Mano, acho que vai ter que chamar essa muca Eu vou pro FB, viado Acabou a festa aí, por quê? O negão dali da esquerda mandou acabar com a festa Ah, então eu vou lá falar com ele Ó, o último que foi falar com ele aí, ó Ih, aconteceu Então eu não vou, não Ah, então eu vou lá falar com ele aí, ó